O mundo está estarecido com esta nova pandemia do novo coronavírus. A doença já chegou ao Brasil e atingiu o nosso estado do Rio Grande do Norte. Nós queremos, o ABC Futebol Clube, sua diretoria, seu conselho, seus torcedores, decidiram colocar à disposição do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Natal e demais prefeituras o seu complexo esportivo Maria Lamas Farage, para que todos nós, a partir de agora, possamos juntos minimizar os efeitos desta drástica pandemia. Esperamos o apoio de todos e, junto aos demais co-irmãos de clubes do Brasil, nós possamos fazer um trabalho cooperativo e que as nossas estruturas venham colaborar como espaço de ação para conter este grave problema.